Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o 33º Comemorar, realizado pela juventude do Grupo Espírita André Luiz. E para a gente saber um pouquinho mais sobre como vai ser esse encontro, nós convidamos o Guilherme Sarsinelli. Ele que é o coordenador da juventude. Olá, Guilherme, bem-vindo ao Espaço Jovem. Oi, Léo, tudo bom? Prazer estar aqui com você e Alice. Muito bom. Guilherme, como é que surgiu a ideia do Comemorar? Olha, quando eu assumi a coordenação da juventude, já estava no sétimo Comemorar. Então, na verdade, a gente deu continuidade ao trabalho. Eles resolveram encontrar uma maneira de juntar não só os jovens da própria mocidade, mas convidar outras mocidades a participar também. E foi numa época onde as mocidades eram muito cheias. Então, foi um processo que foi acontecendo. Na verdade, foi num período, quando começou, em que estava começando a encher as mocidades. Especificamente, a própria comérgia estava começando a se tornar cada vez maiores. E fazendo, duplicando, multiplicando os polos. Então, foi uma fase bastante agitada das mocidades. É, a gente para pra pensar, Guilherme, eu ainda peguei ainda essa época que as juventudes eram cheias, né? Eu comecei a participar do movimento espírita, principalmente da parte de juventude, lá pra 2008, 2009, 2007. E assim, as juventudes, ainda naquele ano, eram muito cheias. Eu me lembro do Comemorar cheio, né? Eu participei, se eu não me engano, acho que de uns 5, 6, comemorar, como jovem, né? Depois, eu já fui começando a participar, já como facilitador, né? Mas, eu me lembro desse período. Além do Congevita, que também é um encontro da nossa região, que também era um encontro de muitos cheios, né? E a comérgia estava num período que era muito cheia. Então, a gente vê aí como é que as coisas vão mudando, né? Ao longo dessa caminhada toda aí desses anos. Mas, Guilherme, como é que surgiu a ideia do tema Qual a Rede que Te Prende? Olha, o Léo, o que aconteceu é o seguinte. Até baseado nas transformações que as mocidades vêm sofrendo, a gente vem se perguntando muito o que é que está conectando e prendendo o jovem, e, às vezes, até desestimulando ele de sair do seu contexto para poder ir num centro espírita e debater filosofia espírita, né? Então, de repente, a gente está vendo que, diferente da época em que você estava comentando e que, quando começou o próprio comemorar e as atividades entre juventudes, Congevita, naquela época, a internet não era uma realidade. Era algo que não existia ainda, né? Então, as conexões eram feitas presenciais, pela integração das pessoas. E hoje não é que isso não exista. Mas, de repente, a internet tomou um espaço muito grande, né? Na vida do jovem. E a gente está vendo que, sendo uma tecnologia nova, nova que vem crescendo, né? Que vem tomando espaço na vida da gente. Especificamente de jovens que nunca nem sabem o que não é a não-internet, né? Já nasceu no contexto de internet. Então, a proposta do tema desse ano é a gente fazer uma nova reflexão, porque, há dois anos atrás, nós fizemos o comemorar ainda dentro da pandemia, né? E a gente fez, a nossa mocidade não parou, né? A gente continuou virtual o tempo todo. E o comemorar daquele ano de 21 foi virtual. Então, a gente retomou esse tema, esse ano, já depois de ter feito, ano passado, o comemorar presencial. Esse ano, a gente resolveu tomar esse tema, porque é algo que está fazendo a gente refletir. E nada melhor do que conversar com os jovens sobre isso, né? É interessante, Guilherme, porque hoje a gente vem justamente discutindo muito todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Com a vinda da pandemia, esse processo todo de todos nós estarmos online, porque grande parte das juventudes espíritas ficaram online nesse período, né? Além das nossas casas espíritas, que também começaram a fazer todo um processo, né? De transmissões, de estarem utilizando as ferramentas como Meet, como Zoom, para poderem estarem desenvolvendo as suas reuniões públicas. Então, isso tudo foi fazendo com que nós, espíritas, tivéssemos que mudar, né? E nos adaptar a essa nova realidade. E agora, no pós-pandemia, isso vem sendo um diálogo muito grande. Eu posso falar, porque eu, sim, faço parte da área de comunicação social, né? Então, eu vejo a todo momento o pessoal buscando discutir como é que vai ser esse novo momento, essa nova retomada. Porque a gente justamente percebe que o número de trabalhadores reduziu, o número de jovens também deu uma reduzida nesse período todo. E essa retomada, ela está sendo feita, só que gradativamente. A gente tem ficado sabendo aqui no Espaço Jovem, de regiões que já estão começando a ter essa retomada de jovens, né? Aos poucos, mas que estão retomando. E jovens novos que estão querendo conhecer a doutrina espírita. Então, vai ser uma discussão bem bacana esse tema. É interessante essa coisa de qual a rede que te prende, né? Porque, recentemente, eu tive a oportunidade de estar com um amigo, né? Promovendo uma reflexão sobre o protagonismo juvenil. E quando a gente falou sobre pertencimento, né? Na casa espírita. E você está ali, né? Aquele local, se é um local importante para você. A gente falou dessas conexões, né? E uma conexão que eu, particularmente, considero muito importante, que me prende na casa espírita, são as amizades. São essas interações com os outros. É estar nesses eventos, encontrando pessoas amigas, né? Às vezes, pessoas que não são do seu dia a dia. Mas que você sabe que você vai encontrar ali naquele evento, né? Então, eu acho que é super importante a gente, mesmo com esses vezeamentos, continuar promovendo esses eventos e continuar promovendo esse convite às outras casas. Porque o comemorar, como outros eventos que a gente traz aqui, não é só para você ficar fechadinho ali comemorando a sua juventude e seu grupo. Mas é você chamar as outras casas, né? Vem o que venha um ou dois, já está bom, né? Porque aí as pessoas vão se incentivando. Então, acho que esse tema, assim, né? Com certeza vocês pensaram, disse, esse jogo de palavras, assim. Qual a rede? Mas uma rede que logo me veio à mente é essa rede de amizade que é tão importante para o jovem estar ali dentro da casa. E não só um jovem, né? Todos os frequentadores, no geral. É isso mesmo, Alice. Inclusive, uma das coisas que a gente está pensando, né? Dentro do comemorar é isso. Como que é a minha vida na rede, internet, e como é fora da internet, que é essa outra rede que você está falando, né? E é fundamental. Eu acho que é o que motiva o jovem a estar num espaço, como, por exemplo, a Casa Espírita pode ser um espaço bastante enriquecedor, desde que ele se sinta pertencendo, né? Aquele contexto, se identifique, encontre espaços para se expressar, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante. E esse é justamente o questionamento que vem se fazendo, essa questão do pertencimento. Guilherme, o que acontece muitas vezes é que os jovens, eles estão atualmente, né? Participando da mocidade, alguns deles, mas lá no passado, né? Talvez algumas Casas Espíritas não tenham feito esse trabalho de despertar esse pertencimento. Porque hoje eu falo isso como facilitador. Eu vejo muito, às vezes, nós facilitadores sendo, assim, um pouco cobrados, vamos dizer assim, das Casas Espíritas sobre esse trabalho. Mas esse trabalho de pertencimento, ele não é só da equipe de evangelização da família. É um trabalho que ele tem que ser realizado também pela Casa Espírita. Você estava falando agora, né? De quando surgiu comemorar. Eu lembro que ainda peguei essa época que era assim. Havia esse chamamento para que as crianças daquela época fizessem parte da Casa Espírita da Juventude. Só que isso foi se perdendo. E aí, para conseguir retomar isso, realmente é algo que a gente tem que começar a fazer com urgência. Se a gente não conseguir já começar a colocar as crianças para estarem atuando na Casa Espírita desde pequeno, fica difícil quando chegar a essa fase, que é a fase adolescente, quase adulto, né? De manter o jovem na Casa Espírita. Por isso que esse trabalho realmente vai ser interessante. E o que vocês estão querendo trabalhar com esse esquema de rede, né? Mostrando o virtual, porque hoje, se a gente for parar para analisar, nós temos vários influenciadores digitais. Alguns deles eu conheço que fazem trabalhos excelentes, né? Nós temos aqui o Cauê, que trabalha aí com a gente no Congevita, que ele tem o Jovens Cunvoni, é um trabalho sério, é um estudo sério. Nós temos o trabalho das meninas espíritas. Nós temos o trabalho do Spiritalks. Nós temos o trabalho do Coaching Espírita. E são jovens que realmente trabalham a doutrina espírita de uma forma séria. Mas nós temos no movimento espírita também, alguns influenciadores digitais que não fazem esse trabalho. E realmente é uma questão séria. Porque hoje nós temos que buscar estar abraçando esses jovens. E se alguns desses jovens acompanham trabalhos que não são sérios, realmente é preocupante. E aí é que vem a questão de todos nós juntos, né? Não só os facilitadores como a Casa Espírita, buscar estar envolvendo esse jovem e trazendo ele realmente de volta para a Casa Espírita. Então, assim, vai ser um tema bem bacana de se estar trabalhando. Espero que sim, Léo. E na nossa mocidade, a gente hoje está falando dessa integração com a escolinha, com a infância. A nossa mocidade está sendo basicamente formada por esses jovens que vieram na escolinha. O primeiro ciclo, hoje, no André Luiz, é, digamos assim, é a cara da nossa juventude atual. E espero que sejam jovens que acabem ficando, que formem um segundo ciclo, um terceiro ciclo, e façam uma nova geração dentro dessa nova mentalidade mesmo, de pertencimento, sabe? Uma das atividades que a gente normalmente já fazia antes, mas a gente mudou, foi que o lanche da Ronda Fraterna, né? Que antes a gente fazia no sábado de manhã, a gente botou no horário da juventude, sabe? E é algo que eles se interessam em participar. E depois a gente discute um pouco das questões de assistência social, de modo geral, é o que a gente tem tentado fazer para promover até essa noção de pertencimentos que eles também estão participando das atividades da casa. E é muito bacana você estar falando isso, Guilherme, porque justamente a gente tem visto aqui, ultimamente aqui no Espaço Jovem, né? Jovens que vêm trazendo essa demanda da gente estar justamente trabalhando com essa parte social, né? Dentro das juventudes espíritas. Então, assim, vocês já fazendo esse trabalho, cria realmente esse sentimento de pertencimento. E é por aí que a gente vai conseguir realmente estar trazendo esses jovens de volta para o movimento espírita. Mas voltando ao comemorar, né? O comemorar, todos os anos, ele é organizado, ele é construído. Como é que é feita essa construção, Guilherme, do comemorar? Olha, de fato, a gente, de um modo geral, pega a própria equipe de facilitadores, é o corpo principal. Mas a gente tem envolvido jovens também na formação disso. Esse ano a gente espera que a gente consiga realizar, que é o grupo do primeiro ciclo ficou responsável por fazer a esquete do comemorar. Espero que saia. Vai sair, se Deus quiser. Então, a gente já tem um texto, um roteiro, foi feito por um dos jovens do terceiro ciclo. Ele pegou a ideia do que era o comemorar, estava participando das reuniões da gente, de montagem. Aí ele foi, na semana seguinte, apresentou um texto. A gente discutiu, debatiu esse texto na última reunião e o facilitador já conversou com os jovens e eles estão animados em participar. E o ensaio vai ser no horário mesmo do estudo, sabe? Ou seja, o estudo vai ser a reflexão sobre o texto da esquete, o ensaio para a esquete. Eu sei do comemorar, mas de outros eventos também, que tradicionalmente, geralmente, o evento da casa, sim, essas pessoas que acabam montando, de fato, são os evangelizadores, os facilitadores. Mas a gente tem visto esse crescimento da participação do jovem. E eu sei que comemorar também, já participei muito, até ajudando na produção também, é que sempre teve essa presença do jovem ali no grupo de teatro, até no grupo do estudo mesmo, nas ambientações. Sempre tem uma produção, alguma coisa artística, reflexiva, a partir do termo. Há pouco tempo, a gente teve o Te Amo, que foi o evento dos eventos de Ibirajara, que foi praticamente todo feito pelos jovens, os facilitadores e evangelizadores. Foi muito bonito ali, isso foi muito bonito. Os evangelizadores ficarem em segundo plano, a juventude foi lá e botou a mão na massa. Mas é isso também, é você, foi o que a gente está conversando, é criar esse pertencimento para que esse protagonismo aconteça, para que esses jovens sintam que eles têm um espaço ali, a oportunidade de contribuir com as coisas que eles têm para contribuir também. Então, que bom, espero que a galera continue animada lá para ajudar na construção do comemorar. Como tem havido também com a Comerge. A Comerge tem feito todo esse trabalho de protagonismo também do jovem no movimento espírita. A ideia, e é uma coisa que a gente vem falando muito sobre isso, a proposta da Comerge é formar trabalhadores para o movimento espírita, para as casas espíritas. Então, o trabalho que é desenvolvido lá, cada jovem tem a oportunidade de conhecer as diversas áreas, que tem a área do grupo de estudos, tem a área administrativa, tem a área do atendimento fraterno, tem a área do apoio logístico, enfim, são diversas áreas onde o jovem, ele começa a experimentar como seria estar ali no encontro participando e consecutivamente isso ser levado para a casa espírita. E a grande discussão que também tem sido feita no movimento espírita, eu tenho participado de algumas discussões, tanto no ser eu como no seu, é como esse jovem, ele pode estar retornando para a casa espírita. E aí é que vem a questão de nós, como trabalhadores do movimento espírita, estarmos abraçando esses jovens e estarmos buscando também conhecer esse trabalho de comércio para poder estar trazendo esse jovem e estar encaminhando esse jovem também para a casa espírita. Porque existe, se a gente for parar para analisar, acaba acontecendo meio que um gap, porque muitas vezes hoje o dirigente espírita, ele não conhece o trabalho da comércio e esse trabalho, por mais que seja divulgado, infelizmente, acaba que as pessoas não conhecem. E aí o que acontece? O jovem, ele vem da comércio e ele acaba não sabendo também como é que ele pode ajudar na casa espírita. Então assim, hoje nós temos que buscar não só estar formando os jovens para estar trabalhando no movimento espírita, mas talvez fazendo um trabalho para que o dirigente da casa espírita conheça mais a comércia para ele poder estar aproveitando os jovens também na casa espírita. Mas claro, o dirigente tem que abrir espaço. A gente ainda encontra, ainda, casas espíritas que não abrem esse espaço para o jovem. Mas graças a Deus, depois desse processo todo que a gente está passando hoje, de pandemia, isso está começando a mudar. Vários dirigentes espíritas têm perguntado, cadê o jovem? Poxa, eu quero que o jovem esteja participando. Eu estou com receio da minha casa espírita não ter continuidade. E aí é que vem todas essas questões e que hoje o dirigente, ele está começando a se preocupar com o futuro da casa espírita. E realmente, nós temos que nos preocupar com o futuro da casa espírita. Afinal, tem que ter trabalhadores para darem continuidade. E quem vai dar continuidade? É a criança de hoje, o jovem de hoje. Então, é isso. A gente tem que começar a realmente ir por esse caminho. Está trazendo o jovem e está abrindo o espaço realmente para que o jovem participe da casa espírita. Mas, Guilherme, voltando ao comemorar, o comemorar, ele também tem a parte de música, tudo. Como é que está essa preparação também, Guilherme? Estamos orando para que a nossa prece seja atendida e começar aquela equipe maneira que fez a ambientação do Te Amo esteja lá com a gente, dando essa força. Porque hoje lá, a gente só tem a Tabata, que deu continuidade à parte de ambientação, que é uma coisa importante da nossa cidade espírita. e é legal isso, porque você não tendo pessoas ali no momento, na Casa Espírita, para fazer um trabalho musical, por exemplo, por que não, como o Guilherme falou, chamar uma galera que estava em outro evento e vai, topa, topa, vamos embora. E aí, não vem só a galera, foi o que a gente está falando, não vem só a galera da música, mas vem todo mundo para participar do evento também, um chamou, outro chamou, outro chamou. Então, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, o Léo também, o Espaço Jovem, todos nós, a gente bate muito na tecla, dessa integração entre as juventudes. Às vezes, a gente tem casas espíritas uma do lado da outra, quase assim, literalmente, que não se visitam, que não promovem coisas em conjunto. Então, assim, a gente tem que, a gente repete isso, porque é uma fragilidade muito grande que a gente ainda tem, pelo menos na nossa região. a gente está muito próximo, mas acaba que no dia a dia das juventudes não tem essa troca, né? Então, é isso, assim, mais, reforçando mais uma vez a importância, né, e o movimento dessas juventudes se encontrarem. E é mais legal ainda, porque esse movimento vem dos jovens, não vem dos trabalhadores, né? O, pô, meu amigo está lá na outra casa, assim, falta dele. chama ele lá para, vamos lá para o estudo, aí vamos trocar de um dinheiro no estudo do outro. Então, assim, é importante, né? É o que a gente está conversando. E, para isso, os jovens, eu acho que são a peça principal, né? Os dirigentes, eles vão incentivar, mas, a partir do momento que eles verem como é boa essa integração, até para movimentar mais a casa, as próprias juventudes, eu acho que é eles que vão lá e tomar essa atitude, né, de integração para o presidente. É, isso que você... Eles vão deixar de ser cliente, né? Na verdade, ser o protagonista, né? Como vocês estavam falando. É, o que acontece é que a gente percebe que esse problema que não acontece só aqui na nossa região. A verdade, esse problema acontece em várias regiões, principalmente aqui na capital. Eu tenho acompanhado, né, companheiros de outros seus, próximos, e esse problema dessa falta de integração, né, não é só dos jovens, mas também das casas espíritas. Então, a gente tem visto que várias regiões aqui estão com esse problema. Diferente o exemplo de Bangu, Campo Grande, Nova Iguaçu, Itaboraí, Niterói. Mas eles são mais integrados, né? Eles são mais integrados lá, entendeu? A gente tem acompanhado o pessoal ali de Bangu, Campo Grande, e olha, do que eles fazem de encontros de arte espírita, e os encontros agora estão começando a encher, foi impressionante. Semana passada, inclusive, a gente teve com a Lilia aqui, né? A Lilia é lá da região, lá de Campo Grande, Bangu, e ela estava contando aqui para a gente sobre isso, sobre como agora está voltando a encher as casas espíritas lá, está tendo essa retomada aos poucos. Então, e com novas pessoas. Então, assim, nós temos que começar, realmente, não só aqui na capital, mas eu acredito que em outros locais também estão com o mesmo problema, né? a cada vez mais estarmos proporcionando que a nossa casa espírita esteja presente, né? E aí já é uma questão que não é só do jovem, é uma questão também de nós, trabalhadores do movimento espírita, estarmos participando, e isso vem sendo falado habitualmente, né? Nas reuniões de ser eu, de ser ou, da participação dos trabalhadores e dirigentes nos conselhos, porque se a casa espírita, ela se isola das outras casas espíritas, acaba não havendo esse intercâmbio. E esse intercâmbio, ele é importantíssimo. Hoje, a gente não pode mais viver isolado, a gente tem que estar conversando uns com os outros, em formato de rede. É assim que a gente vai conseguir resolver os problemas do movimento espírita. Se a minha casa espírita está sem um determinado trabalhador, a gente pode encontrar na casa irmã um trabalhador que pode ajudar a gente. Aquele horário, né? Que seja viável para ele, porque não trabalhar em duas casas? Então é isso, então assim, a gente tem que voltar e, Guilherme, isso, se a gente for parar para analisar, era muito comum, né? A gente estava relembrando justamente o período em que as mocidades eram cheias, tudo, porque as casas espíritas, elas eram muito integradas. Então assim, uma casa visitava a outra, participava do encontro da outra, mas eu acho que com o tempo a gente acabou ficando assim, se isolando, e não pode, a gente tem que retomar isso. É importante para as nossas casas que a gente retome todas essas atividades. mas voltando ao comemorar, outra coisa boa do comemorar é o lanchinho, né? Principalmente aquele sanduíche que vocês fazem, que às vezes é de frango lá, com cenoura, de requeijão, como é que está isso? Vai ter de novo? Vamos ver, nos últimos anos não foram não, né, Alice? Mas vamos ver se a gente retoma esse frango outra vez. Mas sanduíche vai ter, com certeza. É isso, né, gente? Porque a gente aqui no programa divulga a comida. A gente não divulga o evento, assim, vai ter comida, aí a galera se interessa e vai, né? É verdade. Mas que bom, né? Ter um lanchinho. E tem alguma atividade assim, já pronta, ou tem algum tema assim que a gente possa ter um spoiler para a galera se interessar mais, ter algum tema? O spoiler foi esse mais ou menos que eu já dei, da gente pensar como é a nossa vida na internet e fora da internet, sabe? A gente vai ter essas reflexões de umas oficinas lá. Ah, e a outra spoiler, oficinas. Oficina, ó, gente, dois spoilers. Redes, oficinas e lanchinho, né? Esperando um pãozinho aí. E vai ser bacana também porque hoje a gente está discutindo também essas questões todas das redes sociais, né? A gente tem visto ultimamente que cada vez mais todos estão interagindo nas redes sociais, mas tem havido cada vez mais essa questão do influenciador, dos haters, né? De também se estar cada vez mais cancelando as pessoas, que é outra questão também que está havendo. Nós, hoje mesmo, eu estava vendo aqui nas redes sociais uma questão que até me surpreendeu, né? uma determinada cantora que está sendo cancelada porque ela mudou o formato musical dela. Então, as pessoas estão cancelando ela nas redes sociais porque ela mudou o formato dela. Então, assim, a gente está nessa era do cancelamento, né? E é bom que quando a gente discute essa questão das redes, das relações, a gente também passa a analisar também essas questões, né? Por que que a gente está cancelando as pessoas? Será que isso é saudável? Será que isso não é saudável? Então, são outros questionamentos. A gente pode estar fechando portas, né? Que, de repente, tinha um caminho interessante e a gente fechou aquela porta. Mas, Guilherme, você já está já no comemorar já há bastante tempo, né? Quais as lembranças que você tem do comemorar que são mais marcantes para você nessa trajetória toda de comemorar? Olha, o que realmente num período em que as mocidades eram mais cheias, a gente fazia sempre umas oficinas no final também de arte, né? A gente fazia uma reflexão de um modo geral e depois cada um expressava a sua forma de interpretar a sua conclusão do que era discutido de forma artística. Eu acho que isso aí era algo que dava muito certo e que deixava os jovens bastante animados. E aí, depois, eles apresentavam, né? Eles se preparavam, faziam alguma coisa artística e apresentavam. Eu acho que era algo que deixava eles muito interessados. E, Guilherme, você também foi também da juventude, né? E aí, a gente queria saber para você como é que foi esse período que você participou da juventude, o que você traz de lembranças desse período? O que foi mais marcante para você? Olha, eu entrei na juventude de Fisabel Gomes, uma cidade lá do André Luiz, quando eu tinha 18 anos e, para mim, foi um referencial muito importante porque é como se eu tivesse me achado, sabe? Antes, eu tinha uma série de experiências, eu acho que elas foram importantes, sempre as experiências da adolescência são relevantes, mas, quando eu entrei na juventude, frequentar aos sábados as atividades de reflexão e, logo, acabei me envolvendo com a evangelização também, sabe? Participando da escolinha, depois também na evangelização do Abrigo Tereza Jesus, naquela época, tinha uma pessoa do André Luiz que coordenava o trabalho da evangelização lá, então, acabei me envolvendo também. eu acho que esse espaço para o jovem ter de sentir trabalhando, sentindo-se útil, eu acho que foi para a minha mocidade, para a minha juventude, foi muito relevante e foi a cola que me prendeu, sabe? Ao André Luiz até hoje. Então, foi para mim muito importante. Aí, depois, em 97, quando eu cheguei já com três filhos, já de volta ao Rio de Janeiro, não, em 93, eu voltei para o Rio de Janeiro, aí a gente acabou assumindo a coordenação da escolinha, fiquei dois anos na escolinha coordenando, e aí me chamaram para coordenar a juventude e foi lá de 97 até esse dezembro, agora. Vamos ver como será. Então, você tem toda uma ligação, né, Guilherme, com o André Luiz. É bacana a gente ver isso, como é que se construem esses laços de pertencimento. E é isso, o que estimula todos nós, evangelizadores, a estarmos onde estamos hoje, foi justamente esse trabalho. Muitos dos evangelizadores que hoje são coordenadores de mocidade ou diretores, né, da área de infância e juventude, são aqueles jovens que participaram da juventude e tiveram todo esse apoio. Então, é bacana a gente ver, né, essa continuidade, né, eu estava até outro dia, a gente estava lembrando disso, né, porque o Fabiano também, né, é lá do André Luiz e a Rosana estava justamente lembrando disso, né, e durante agora a atividade foi realizada pela área de relações estratégicas, a Ângela também chegou a abordar essa questão, né, pedindo que ele relatasse sobre essa importância. Então, para a gente ver como todos nós que somos evangelizadores, nós também somos referências para esses jovens. E é tão bom a gente ver quando aquele jovem que estava junto com a gente, né, ele se envolve com o trabalho, ele prossegue no trabalho. E é isso que a gente hoje fala para você jovem que está ouvindo, vendo o programa Espaço Jovem. Vamos retomar as nossas casas espíritas. o espaço está aí. Às vezes, pode não ser da forma que a gente acha que é, porque, assim, tudo tem que haver uma conversa, tudo tem que haver um diálogo. E só todos juntos é que vão construir uma casa espírita ainda melhor. Então, é importante isso, que nós retomemos os nossos espaços nas casas espíritas, para que as evangelizações continuem dando frutos e formando os futuros trabalhadores. E quem é que faz isso? Somos nós, sendo facilitadores, sendo jovens, sendo crianças. Todos nós vamos dar continuidade a esse trabalho e continuidade à casa espírita. Então, que possamos estar retomando esses trabalhos. É muito importante você jovem, você criança estar na casa espírita. E você pai também, que está ouvindo nesse momento o espaço jovem. É importante que você leve seu filho à casa espírita. A gente vê muito famílias participando das reuniões públicas, mas às vezes as famílias não participam dessa parte da evangelização da família. E é importante a família toda junta estar participando. Porque não é só a criança e o jovem que estão ali para discutirem questões relativas à família, mas também os pais. Porque o aprendizado é um aprendizado em conjunto. Às vezes, uma situação que a criança está passando, que o jovem está passando, também é uma situação que os pais também estão passando. São situações de família. E aí, é o momento da família estar junto. Então, que vocês pais possam também estar participando das evangelizações da família. Vá com o seu filho, participe com o seu filho. É importante isso. Para que a gente possa ter jovens e crianças, os pais também têm que estar presentes dentro da casa espírita. Isso aí, Léo. Lá na Juventude, a gente resolveu criar um espaço para os pais dos jovens. justamente porque eles são a continuidade da escolinha. Aí, a gente resolveu criar um espaço para os pais também. Não para interferir na vida do jovem, não, porque quando chega uma certa idade, os pais já não estão juntos. Mas, pelo menos, nessa parte do suporte inicial, eu acho que é bom que o jovem veja o pai presente, né? E estudando junto. Então, tem um grupo de pais lá que estudam em paralelo com os jovens. É, a gente estava comentando, né? Nesse estudo que a gente estava falando das ações estratégicas, né? Da escola de líderes que foi promovido. E a gente comentou da mútua influência, né? De que, às vezes, começa a família incentivando aquela criança, aquele jovem, a estar ali na evangelização, na juventude, né? E, às vezes, esse jovem está lá engajado, a família se afasta, né? do centro espírita, e em determinado momento vê que esse jovem está engajado e fala, hum, acho que vou voltar. E aí, vai, né? Volta para a palestra pública ou para um grupo de estudo, né? Como foi criado ali na juventude, para o Luiz. Então, assim, é legal esse movimento, né? Às vezes, a família traz esse jovem, dá esse investimento, e aí a própria família acaba se afastando, mas esse jovem engajado na casa traz essa família de volta, né? Então, também vem esse movimento que não é só a família que engaja, mas o jovem engaja a família também. E é... Com certeza, Alice. Né? E é super importante que isso aconteça, né? E que bom que acontece, né? Que aí o núcleo familiar está todo envolvido ali na casa espírita, e como o Léo falou, né? Enfim, questões, às vezes, comuns, são compartilhadas de forma diferente, mas são compartilhadas, né? De alguma forma. Ô, Alice, você estava dando esse exemplo. Eu sou um exemplo vivo de um jovem que eu entrei na minha casa espírita, né? No Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio, que é a minha primeira casa espírita. Primeiro que minha mãe. Na verdade, quem trouxe a minha mãe pra lá fui eu. A minha mãe começou numa outra casa espírita, que era de um bezerra ali em Botafogo. Ela frequentava lá, só que, assim, ela parou de frequentar porque ficava longe da nossa casa. E aí, o que aconteceu? Nós estávamos passando por uma série de questões, né? E eu, um belo dia, estava passando pela Maia de Lacerda, vejo o portão do Centro Aperta, resolvi entrar e me chamou a atenção por ser Bezerra de Menezes, já que eu já tinha visto a instituição de Botafogo. Então, fui muito bem recebido e não me esqueço que eu peguei o jornalzinho da casa, que tinha um jornalzinho da casa, levei e falei para a minha mãe, falei, mãe, você vai primeiro e eu vou depois e eu vou entrar na juventude. E foi o que aconteceu, minha mãe entrou primeiro que eu na casa, três meses depois, quatro meses depois, eu ingressei primeiro na juventude, depois comecei a frequentar as reuniões públicas, depois os grupos de estudo e anos depois me tornei evangelizador. E isso tudo foi o trabalho dentro da casa espírita. Eu fui acolhido pela minha evangelizadora, eu fui acolhido pelas pessoas que estavam na casa espírita e também fui acolhido pela Comerge e pelos trabalhos que eram desenvolvidos dentro do seu Conjevita, que era o encontro regional, entendeu? Então, assim, eu contei aqui a minha experiência, mas tem muitas experiências no movimento espírita de jovens que foram entrando no movimento espírita ao longo do período, que não entraram tão jovens assim ou não são jovens desde a infância. São jovens que entraram e se apaixonaram pela doutrina espírita, se apaixonaram pela casa espírita. E é isso. É a gente estar cada vez mais puxando também as nossas famílias. Então, fica também a dica para os jovens, né, também estarem puxando também as suas famílias para dentro da casa espírita. Então, tem muito a ver o que você falou, Alice. Mas, Guilherme, a gente está se encaminhando, né, finalzinho do programa e antes, eu queria que você falasse uma coisa para a gente. Como é que o pessoal pode estar fazendo para estar participando do comemorar? Olha, na realidade, o cartaz apresenta ali um e-mail para poder se inscrever, né? Mas, a gente aceita o jovem que chegar na hora. Não tem restrição nenhuma. É só ir lá aparecer no horário que a gente está recebendo. E vai ser muito bem-vindo todos que chegarem. E até os pais também. Ou seja, aqueles que estão trazendo os jovens, né, que, caso, né, estejam com jovens de um modo geral menores, né, ou maiores que seja, os pais também vão ter o espaço deles lá. Ah, que bom. É bom, né? O público-alvo é qual a idade mesmo da juventude? Olha, a partir de 11 anos até os... daí para frente, até os 30 anos de idade, são jovens. e os pais também. Aí já não tem restrição nenhuma. Eles vão encontrar o espaço deles lá num grupo específico. Por falar, eu quero fazer aqui até um elogio tal comemorar, porque é um dos encontros de juventude de casa espírita. Eu acho que é um dos precursores a colocar a idade até os 29 anos, 30. Isso vem sendo um pedido já a longo prazo, e o comemorar eu acho que é um dos primeiros encontros que eu conheço que aumenta essa idade da juventude para 30 anos. Então, assim, Guilherme, vocês estão de parabéns. Eu lembro do primeiro grupo. Eu participei desse primeiro grupo porque realmente para mim eu já estava como facilitador, mas para mim era muito difícil estar num grupo de família, porque eu ainda não tinha filhos, ainda não tenho filhos, mas naquele momento as discussões que eram desenvolvidas às vezes num grupo de família não acolhem aqueles jovens de 28, 29 e 30 anos. E olha, eu adorei quando vocês criaram esse grupo porque foi a oportunidade que eu tive de discutir com os jovens da mesma idade que eu sobre aquele determinado tema. Então, assim, vocês estão de parabéns porque vocês foram os precursores nessa proposta de estar incluindo jovens acima dos 26 anos. Obrigado, Léo. Isso aí. E aqui, né, gente, relembrando as informações, 33º comemorar qual a rede que te prende o tema desse ano, tá? Vai ser no sábado, dia 9 de dezembro, das 2h30 às 5h30 da tarde, né? A gente está botando lá no Instagram do Espaço Jovem o cartaz direitinho com as informações, tá? Então, acessem lá arroba espatrojovemrj e é isso, né? Nos vemos no comemorar, né, pessoal? Com certeza. Conto com vocês. Estaremos lá. Mas, Guilherme, antes da gente encerrar o programa, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para a juventude espírita? Olha, eu, na minha juventude, como eu contei aqui para vocês, aos 18 anos, eu encontrei um sentido para a vida, sabe? Eu acho que a juventude de hoje tem muita informação chegando, né? A gente tem acesso a muitas informações, mas, às vezes, a gente não sabe lidar corretamente com tudo, ou, não digo corretamente, mas lidar com todos esses componentes, né? De informação e eu acho que a doutrina espírita é com toda certeza aquele roteiro seguro que vai construir uma humanidade melhor para o futuro. Então, estarmos conectados a essa rede, né? Com os benfeitores espirituais é algo que vai fazer muita diferença na vida. Isso vai influenciar a vida profissional, né? A vida estudantil, a vida profissional e depois a própria maturidade, né? Acho que é isso, Léo. Então, galera, vamos lotar o comemorar, gente. 33º comemorar com o tema Qual a Rede Te Prende? O comemorar, ele vai ser realizado no dia 9 de dezembro, das 2h30 às 5h30 da tarde, no Grupo Espírita André Luiz. Lembrando que ele é realizado pela Juventude Espírita Abel Gomes. O Grupo Espírita André Luiz, ele fica na rua Jiquibá, 139, ali no Maracanã. Então, pessoal, dá para você chegar ali tranquilamente. Você de Bangu, você de Campo Grande, é só você pegar o trem ali, saltar ali na estação ou você pega o metrô. Tem opção também do pessoal ali e saltar ali na estação ali de São Cristóvão. É do lado, gente. É do lado ali do André Luiz. Mas é isso, Guilherme. Alice, agora é com você. É isso, né? A gente agradece pela presença do Guilherme aqui para representar essa galera lá do André Luiz, divulgando e comemorar, né? Esperamos todos vocês lá. Eu e o Léo, a gente vai estar lá também. Então, a gente vai se ver lá. E é isso, assim, não deixe de acompanhar o Espaço Jovem, tá? Seja pelo YouTube da Rádio Rio de Janeiro, às 16 horas. O nosso programa, ele passa em vídeo, né? E fica a salvo lá no canal da rádio. Seja pelo site da Rádio Rio de Janeiro, seja pelo aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, que se você ainda não baixou, está dando bobeira, porque o aplicativo está muito bom. Você pode escutar lá ele 24 horas no seu celular, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A Giag também tem Instagram. A gente vai botar lá no nosso Instagram no Espaço Jovem para vocês saberem de tudo, do comemorar e de outros eventos lá na casa, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos chegando no finalzinho de mais um programa e fiquem ligadinhos no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Até a próxima! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem